Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida a minha sanhinha, minha tiça, minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata, no segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz de um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim O puro mel que eu guardei para adoçar um fruto especial Só sei que você dá tudo o que tem Igual a você, não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem que apaga qualquer mal Segura lá a forchete Atrevida a minha sanhinha, minha tiça, minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata, no segundo ela relata E meu amor é seu Só sei que você faz de um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim O puro mel que eu guardei para adoçar um fruto especial Só sei que você dá tudo o que tem Igual a você, não há ninguém Um alto astral, te amar é um bem que apaga qualquer mal Cada vez que eu te encontro, você muda o olhar Mas não pode negar que esse amor ainda existe Foram tantos tropeços, tanta história do avesso Que levou nosso amor a esse sacrifício Quando alguém me pergunta onde você está Eu não sei nem falar, eu não sei responder Meus momentos são loucos, minha vida é um sufoco Quando estou sem você Amei, amei, amei Mas eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto assim Amei, amei, amei E só imaginei você toda pra mim Amei, amei Mas jamais eu pensei que sozinho eu fosse ficar Tentei e eu tentei outro alguém Mas fiquei sem ninguém Eu só sei te amar Segura o marquinho, vai Segura o marquinho Quando alguém me pergunta onde você está Eu não sei nem falar, eu não sei nem falar Eu não sei nem falar, eu não sei responder Meus momentos são loucos, minha vida é um sufoco Quando estou sem você Amei, amei Amei, amei, amei Que sozinho eu fosse ficar Tentei e eu tentei outro alguém Mas fiquei sem ninguém Eu só sei te amar Amei, amei Amei, amei Amei, amei Amei, amei Amém